Suplica ardente aos santos anjos, página 19 Suplica ardente aos santos anjos, página 19 Deus unitrino, onipotente e eterno, antes de suplicarmos aos vossos servos, os santos anjos Prostramos-nos diante de vós e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo Bendito e louvado sejais por toda a eternidade E que todos os anjos e homens por vós criados vos adorem, vos amem e vos sirvam Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal E vós, Maria, Rainha de todos os anjos, aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos E junto do trono do Altíssimo, vós que sois onipotência, suplicante e medianeira das graças A fim de obtermos graça, salvação e auxílio, amém Poderosos santos anjos, que por Deus nos fôsseis concedidos para nossa proteção e auxílio Em nome da Santíssima Trindade, nós vos suplicamos Vinde de pressa, socorri-nos Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorri-nos Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus Vinde de pressa, socorri-nos Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorri-nos Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorri-nos Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus Vinde de pressa, socorri-nos Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorri-nos Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós, pobres Vinde de pressa, socorri-nos Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós pobres Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do céu e da terra Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pela vossa própria bem-aventurança Vinde depressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pela vossa própria fidelidade Vinde depressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus Vinde depressa, socorre-nos Nós vos suplicamos Protegei-nos com o vosso escudo Nós vos suplicamos Defendei-nos com a vossa espada Nós vos suplicamos Iluminai-nos com a vossa luz Nós vos suplicamos Salvai-nos sob o manto protetor de Maria nós vos suplicamos guardai-nos do coração de Maria nós vos suplicamos confiai-nos as mãos de Maria nós vos suplicamos mostrai-nos o caminho que conduz a porta da vida ao coração aberto de nosso Senhor nós vos suplicamos guiai-nos com segurança a casa do Pai Celestial todos vós nove coros dos espíritos bem-aventurados vinde de pressa socorre-nos vós nossos companheiros especiais a nós dados por Deus vinde de pressa socorre-nos insistentemente vos suplicamos vinde de pressa socorre-nos o sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres insistentemente vos suplicamos vinde de pressa socorre-nos o coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres insistentemente vos suplicamos vinde de pressa socorre-nos o coração imaculado de Maria Virgem Puríssima e Vossa Rainha bate por amor de nós pobres insistentemente vos suplicamos vinde de pressa socorre-nos São Miguel Arcanjo, vós, príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal, recebestes de Deus força e poder para aniquilar, pela humildade, a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade na balava e no cumprimento contínuo da vontade de Deus, e a fortaleza no sofrimento e na penúria, socorrei-nos para submestirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abriu os nossos ouvidos também a suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiqueis sempre diante do nosso olhar, para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguimos e lhe obedecemos, e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós, a ajudar e nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de modo que o Senhor, quando o vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós, flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus, e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco servis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Desatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas. Tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos, para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor, e permanecermos assim sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração a guilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor, derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus, que Ele por amor imprimiu em nossa alma, e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliai-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e servi-lo. Auxiliai-nos na luta contra os poderes das trevas, que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliai-nos para que nenhum de nós se perca, e um dia nos reunamos todos jubilosos na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar as nossas intenções para este rosário de hoje. Rezamos pelo Papa Francisco. Rezamos pelos nossos bispos do mundo inteiro. Pelos sacerdotes do mundo inteiro. Acolhe as nossas orações, Senhor de todos os dias. Rezamos pelos diáconos. Pelos seminaristas. Pelos religiosos, religiosas, consagrados e consagradas. Rezo de forma especial pelo meu bispo, Dom José. Pela diocese de Santa Mara. Rezamos pedindo mais santas vocações para a tua igreja, Senhor. Rezo pela minha amada fundadora, Madre Maria José do Espírito Santo. Rezo pelo Instituto das Irmãs e dos Irmãos Carmelitas, mensageiros do Espírito Santo. Rezo por todas as almas do purgatório. Rezemos pelas almas do purgatório, falecidos. Rezamos pela paz no mundo. Rezamos pela Rússia, pela Ucrânia, pela Palestina, por Israel. Rezamos pelo nosso Brasil. Rezamos por todas as necessidades da nossa nação. Rezamos por todos os lugares que estão sofrendo com catástrofes naturais. em tantos lugares do mundo. Rezamos pelo nosso Brasil que em tantos lugares precisa de chuva para acabar com os incêndios, com as chamas, com o fogo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus derrame chuva, que Deus acalme este fogo. Rezamos Rezamos pelos nossos familiares, pelas famílias. Rezamos pelos casamentos. Rezamos pelos doentes. Rezamos pelos desempregados. Rezamos por todos aqueles que estão fazendo estes 40 dias com São Miguel Arcanjo. Que estes 40 dias com São Miguel Arcanjo possam ser de muita luz para aqueles que rezam conosco. Que o Senhor tenha misericórdia. vai colocando a sua intenção. vai colocando o teu pedido vai colocando o teu pedido diante de Jesus. Vai colocando o teu pedido diante de Jesus. Vai colocando os teus milagres diante de Jesus. Rezo pelo José Expedito. Rezo pela Ana Rita da Cunha Lima Nogueira. Mangueira. Rezo por todas as intenções. que você traz no seu coração. Reze pelo teu milagre. Reze pelo teu milagre. Reze pelo teu milagre. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bom dia, minha gente, bom dia, 4 e 5 da manhã, horário de Brasília, uma alegria estar aqui com você. Eu quero já ir saudando você que nos acompanha pelo Facebook, mais de 8 mil pessoas conosco pelo Facebook, mais de 41 mil pessoas conosco pelo Instagram, mais de 243 mil pessoas conosco pelo canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, já somos mais de 300 mil pessoas. Quero acolher você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Olha, mais de 308 mil pessoas agora, neste momento, nesta hora, sejam muito bem-vindos. Já quero convidar você aí ficando de pé, fica de pé, não dá para rezar deitado não, meu irmão, você vai dormir, você vai dormir. Então, se você quer orar, é preciso levantar. É, é preciso levantar. Levantar para orar. É preciso levantar para orar. Então, vai, sai da tua cama, lava o teu rosto, mesmo que no teu lugar aí esteja bastante frio. É sacrifício, é penitência, é acordar na madrugada para orar, não é fácil, não. Mas você, você vai ganhar muita coisa hoje. Você vai ganhar muito, vai ganhar muito, vai ganhar muito. Deus já te despertou para você orar, então que você possa agora dizer, eu vou orar, Senhor, eu vou rezar, Senhor. Então, levante-se. Muita gente para acordar é bom ficar andando de um lado para o outro, andando de um lado para o outro e vai despertando pouco a pouco. Quero acolher os que estão aqui comigo, Jadson, atrás das câmeras, Claudemir, sejam bem-vindos. Mais uma vez aqui, Benícia é conosco, seja bem-vinda, Benícia. Só bem, São Frei. Deus abençoe. Tiago aqui conosco, seja bem-vindo. Bom dia, Frei. Deus abençoe. E vamos rezar, minha gente, vamos rezar. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pão supilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu na mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Donde há de ver julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Um Pai Nosso com três Avemarias em honra Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Deus Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Você que está com o livro itinerário dos 40 dias, nós estamos na página 92. E hoje nós vamos meditar sobre o pecado capital da luxúria, que muitas pessoas já começam a confundir pelo nome. Luxúria não tem a ver com luxo. Luxúria tem a ver com prazeres carnais, ligados à sexualidade. Então, hoje nós vamos meditar sobre a luxúria, ok? Então já pegue aí o seu livrinho, nós vamos meditar com os santos sobre a luxúria. Antes, eu queria... preste atenção todo mundo que está me escutando agora. Nós somos mais de 348 mil pessoas. Eu quero dizer que eu preciso denunciar, é uma denúncia, tá? Eu preciso denunciar isso para você. Tem pessoas na internet que estão fazendo a retransmissão deste rosário sem nenhuma autorização nossa. As únicas pessoas que podem fazer a transmissão deste rosário é somente a Canção Nova. Então, eu queria que você prestasse atenção se você está no meu canal do YouTube. Tem mais de 8 mil pessoas, estou vendo agora, tem mais de 8 mil pessoas em um canal que não é oficial. E sabe qual é o problema disso? Estão pedindo dinheiro para você. Estão pedindo dinheiro para você. E não vai vir para o freio, para a ordem do freio. E esse não é nenhum problema. Mas o problema é a gente te enganando. Tem pessoas querendo te enganar. E aqui a gente vê, de fato, a verdadeira intenção. Porque não é a evangelização. A pessoa quer dinheiro. A pessoa quer dinheiro. Então você tome cuidado. Tem mais de 9 mil pessoas agora neste canal. Saia deste canal. Saia deste canal. É um canal que está escrito assim, ao vivo. Faz até uns votos. Vote, fé, sim. E aí você fica votando. Não, nosso canal não tem isso. Então eu gostaria que você preste atenção. Vá para o canal Freigilson Barro Oficial. Ou vá para a Canção Nova. Não fique em canal que não é oficial. E nós vamos denunciar. Nós vamos denunciar. Porque não tem reta intenção. E não pedir autorização. Não pedir autorização. Então, minha gente, está vendo? Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Esse é o nosso Brasil. Então eu quero convidar você. Enquanto eu falo, a pessoa está me escutando. Enquanto eu falo, a pessoa está me escutando. Ela já tirou os QR codes da tela. Mas você que está me escutando, tira o seu canal do ar. Tira o seu canal do ar. Pare de fazer isso. Pare de enganar pessoas. Tenho mais de 8 mil pessoas neste canal. Então você que está no canal com 8 mil pessoas só, no canal do YouTube, só tem 8 mil pessoas, é o canal falso. É o canal falso. Saia deste canal. Vamos denunciar. Vamos denunciar. E você que está neste canal, a pessoa até tirou os comentários já. Já tirou todo mundo. Para que você nem suspeite. Então, saia do canal que não é oficial. As pessoas estão começando a sair. Tem 7 mil pessoas neste canal que não é verdadeiro. Saia deste canal. Vocês vão me ajudar, tá bom? Vão me ajudando a tirar essas falcatruas, tirar esse gente que quer se promover, gente que quer ganhar dinheiro em cima dessa questão. Nós vamos denunciar. Ok? Então, por favor, me ajudem, povo. Você que... Você, canal Frei Gilson Barra Oficial. Vá para esse canal. Dá uma olhada se você está nesse canal. Ou então, no máximo, você vai estar no canal da Canção Nova, tá bom? Canal da Canção Nova e canal do Frei. Todos os outros são falsos. Não pedir autorização. E, às vezes, querem dinheiro. Ganhar dinheiro, como eu estou vendo aqui. Querem colocar o seu próprio QR Code, provavelmente, para a sua própria conta. Então, vamos denunciar. Não permitam isso, minha gente. Nos grupos de vocês, de WhatsApp, não permitam canais falsos. Não permitam canais falsos. Não fiquem compartilhando canais falsos. Dá uma olhadinha aí. Tirem de vocês e vão anunciando. Amém? Eu não suporto essas coisas. Essas mentiras, essa enganação do povo. Isso é enganar o povo, né? Isso é enganar vocês. Isso é enganar vocês. Tirar... E quando mexe com o dinheiro ainda, não dá. Enganar vocês. Em nome da fé, não. Não pode. Não pode. Se a gente pedir dinheiro aqui, o dinheiro de vocês tem que ir para o lugar certo. Se a gente está falando que o dinheiro é para o convento, o dinheiro é para o convento. Se a gente está falando que o dinheiro é para o Rio Grande do Sul, o dinheiro é para o Rio Grande do Sul. Não pode fazer outra coisa. Não pode fazer outra coisa. Não pode ter falcatrua. Se até nas coisas do mundo as coisas têm que ser sérias, imagina nas coisas de Deus. Isso é muito sério. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos o anúncio do arcanjo Gabriel, a Virgem Maria. Imagina o anjo agora aparecendo para a Virgem Maria. Interessante porque a Virgem Maria, vamos tratar hoje do pecado da luxúria, e ela era uma virgem. Nunca tinha tido uma relação sexual. E ela tinha feito um voto de não fazer. Ela queria ser virgem. Tanto é que ela diz para o anjo, mas como eu vou ter um filho se eu não conheço o homem? Este não conheço é não tenho relações sexuais. A Virgem, portanto a Virgem Maria hoje vai nos ensinar o que é a pureza. São Francisco de Assis diz, a luxúria deste mundo é curta, mas a punição que segue é infinita. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. A luxúria, diz Futonchim, a luxúria é um amor desordenado pelos prazeres da carne. Tá vendo? Luxúria é isso. Você tem um amor desordenado, decora essa palavra, desordenado pelos prazeres da carne. De maior importância, aqui é a palavra desordenado, pois foi o próprio Deus Todo-Poderoso que associou o prazer à carne. Olha que bonito. Quem deu prazer pra gente foi Deus. Quando você come e sente prazer, quem deu esse prazer foi Deus. Mas aqui já que é luxúria, quem deu prazer quando um homem se aproxima de uma mulher é Deus. Quem deu prazer na relação sexual foi Deus. Portanto, o prazer não é algo ruim. O prazer é algo bom. O prazer foi dado por Deus para que o casal procure a relação, para que seja feliz naquela relação. Deus dá uma compensação por este ato de amor. Agora, a luxúria é exatamente isso. É um amor desordenado pelo prazer. Então, é quando a pessoa já não foca mais no amor ao outro, mas ela foca no prazer. Então, é muito provável que ela comece até a usar a pessoa como objeto do seu prazer. Então, ela não está mais preocupada em amar alguém. Porque como é que Deus fez? O prazer é consequência do amor. Então, no amor do casamento, no amor entre um homem e uma mulher, Deus dá a prazer a isso. O prazer é a recompensa de um amor. Entre um homem e uma mulher, entre um casamento. Mas, na luxúria, é você olhar somente o prazer. Você não quer o amor, você não quer o relacionamento, você não quer um compromisso, você não quer fidelidade. Você não quer casamento. Você só quer o prazer pelo prazer. Portanto, é um amor desordenado. Livra-nos, Senhor, do amor desordenado. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como eu, Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Futonchim disse, o prazer se torna pecaminoso naquele ponto em que, em vez de usá-lo como meio, começamos a usá-lo como um fim. Você está entendendo? Então, o prazer não é mais usado como meio. O prazer é usado como um fim. A finalidade é o prazer. A finalidade é o prazer. Aqui está o pecado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Futon Xim disse, a luxúria da mesma forma é o egoísmo ou o amor pervertido. Seu fim não é o bem do outro, mas o prazer em si mesmo. Olha que interessante, minha gente, preste atenção no que eu vou dizer agora. Aqui é muito importante. A luxúria é o egoísmo, é o amor pervertido. Seu fim não é o bem do outro, preste atenção, o fim da luxúria não é o bem do outro, mas o prazer em si mesmo. Então quando você diz que ama, você quer o bem do outro. Ok? Então por exemplo, vamos colocar o exemplo de dois namorados, dois namoradinhos. Você tem um namorado, você tem uma namorada. E aí vocês têm relação sexual. E aí esse namorado diz um para o outro, é porque a gente se ama, é por isso que a gente faz sexo. Peraí, peraí. O amor, ele quer o bem do outro. Seu fim, o fim do amor é o bem do outro. Então quem ama quer o bem do outro. A pergunta é, como que você quer o bem do outro se você está fazendo algo que desagrada a Deus? Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Nós vamos abrir no Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. E aí Paulo vai dizer, ora, as obras da carne, veja, da carne, são estas. E a primeira obra que Paulo coloca é a fornicação, depois a impureza. E lá no final vai ter também orgias. Ou seja, essas três realidades estão atreladas à luxúria. Fornicação, impureza e orgias. Meu irmão e minha irmã, fornicação, para quem não sabe, essa palavra significa sexo fora do casamento, tá? Fornicação significa sexo fora do casamento. Então só pode ter relações sexuais quem casou. Então o Frei Gilson não casou, o Frei Gilson não pode ter relações sexuais. Namorados, também não. Noivos, também não. Segunda palavra de Deus, tá? Segunda palavra do mundo, você pode tudo. Se você for olhar o que o mundo te fala, segundo a palavra do mundo, você pode tudo. Você pode fazer sexo com quem quiser, do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Só que aqui é o seguinte, o nosso parâmetro não é o mundo. Nosso parâmetro é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tá dizendo, obra da carne, fornicação. Fornicação é a obra da carne. Sexo fora do casamento. Então vamos pensar. Então vamos pensar. Se a Bíblia tá dizendo que sexo fora do casamento é pecado, e olha o que diz o Gálatas capítulo 5, versículo 21. A coisa é tão séria que a Bíblia chega a dizer, olha, os que praticam essas coisas, fornicação, impureza, orgias, não herdará o reino de Deus. Ora, se eu digo que eu amo alguém, eu vou querer que aquela pessoa peque. Eu digo que eu amo, eu faço sexo com você porque eu te amo. Não, não, você não tá amando, porque o amor é o bem do outro. E o maior bem do outro é que ele vá pro céu. O maior bem do outro é que ele esteja em estado de graça, que ele não peque. Então quando você comete o pecado com alguém, você não pode estar querendo o bem dessa pessoa. Não pode. Você tá entendendo? Eu tô falando isso com muito carinho já com você. Eu quero que você entenda que na visão do mundo, fazer um ato de pecado, um ato sexual, por exemplo, sem a permissão de Deus, o mundo diz que você tá amando, mas a Bíblia tá dizendo não, você não está amando, porque o bem do outro é o céu. O bem do outro é o céu. Aí você entende, a luxúria é o egoísmo. Na verdade é um egoísmo, é o amor pervertido. Seu fim não é o bem do outro, mas é o prazer em si mesmo. Então na verdade não é que tá se buscando o bem do outro, porque acabamos de ver que a Bíblia diz que não é o bem do outro. Na verdade o que nós estamos buscando é o prazer. É bom que nós tenhamos uma relação dessa forma, porque essa relação nos dá prazer. Alguém pode estar já se perguntando, mas Frei, a coisa é difícil então. Mas quem falou pra você que a coisa era fácil? O céu custa, minha gente. O céu custa. O céu custa. E se você não quer que custe nada, você não tá preparado pro céu. O céu custa. Tudo que vale a pena custa. É bom que muito custe o que muito vale. Tudo que muito vale, muito custa. Tudo que muito vale, muito custa. Então o que vai ter que acontecer? Nossa, então eu vou ter que namorar sem relações sexuais. Isso, pelo bem do outro, pelo bem da alma dele. Pelo bem da alma dele. Já que a Bíblia disse que isso é um pecado, é fornicação, desagrada a Deus. Então pelo bem do meu namorado, como eu amo meu namorado, como eu amo minha namorada, e amo tanto que quero vê-la na santidade, quero vê-la no céu. Eu vou me sacrificar por amor. E aqui está o maior sentido do amor. O amor é sacrifício. O amor é renúncia. Quem renuncia, prova que ama. Então, olha, eu vou me conter porque te amo. Eu vou me guardar porque te amo. Porque eu quero o bem da sua alma. O amor faz sacrifício. Contemplemos a apresentação de Jesus no templo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Futonchim disse, estamos vivendo hoje naquilo que poderia ser propriamente chamado de uma era da carnalidade. Olha que forte isso. É verdade ou não é, minha gente? Estamos vivendo na era da carnalidade. Ligue a televisão e nós vamos ver Tudo apelativo. É tudo apelativo. Olha ao teu redor. Olha a internet. Olha a internet. É tudo apelativo. Olha os outdoors. Olha a moda. Olha tudo. Tudo é apelativo. Olhem as músicas. Olhem o cinema. Olhem as séries. Olhem tudo. Tudo é apelativo. E aqui eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho que fazer uma denúncia para você. Eu comecei fazendo denúncia hoje no Rosário, mas agora é a denúncia para você entender como é que funciona o reino do encardido. Este pecado que a gente está tratando agora é um dos principais pecados que o diabo tem na mão para fazer a humanidade se perder. Porque, preste atenção, nos pecados capitais tem a preguiça, por exemplo. Ah, mas a preguiça, o diabo hoje está com dificuldade, porque muita gente hoje nem tem fé, mas não quer viver uma vida de preguiça, porque ela quer conquistar coisas, ela quer conquistar sonhos, ela não vai ficar numa cama, ela não vai ficar perdendo o seu tempo. Veja a gula, a gula, hoje em dia o diabo está com dificuldade também de fazer o povo pecar muito com isso, porque o povo está querendo ficar saudável, o povo está querendo, não quer exagerar, muita gente não quer ir para a linha do exagero. Sabe, todos os pecados capitais são perigosos e o diabo consegue pegar as pessoas no mundo de hoje em todos. Mas o campeão, o campeão é o da luxúria. E quem fala isso não sou eu, são os santos. Santo Afonso Maria de Ligório diz isso. Essa é a arma mais, Santo Afonso diz, que esta é a arma mais poderosa que o diabo tem na mão para perder os homens. E ainda mais no mundo de hoje, onde que parece que a luxúria está aceitável. É meio que um pecado aceitável. Então hoje é tudo apelativo, só que ninguém mais se escandaliza. Hoje tudo é apelativo, mas ninguém se escandaliza. Está todo mundo assistindo a TV, está todo mundo assistindo a série, está todo mundo... Todo mundo. Não tem problema já. A gente já se acostumou com essa apelação. Cuidado, quando você se acostuma com o pecado, meu irmão. É sério. Estamos vivendo hoje naquilo que poderia ser propriamente chamado de uma era da carnalidade. À medida que o apelo pelo espiritual relaxa, as exigências da carne aumentam. Olha que forte isso que o Futonchim está dizendo. E por que que é a era da carnalidade? Porque o mundo não quer saber da vida espiritual. E quando você não quer saber da vida espiritual, as exigências da carne, elas aumentam. Parabéns para você que está aqui. O que que você está fazendo aqui agora? Você está querendo saber do que o Espírito te pede. Você não quer viver uma vida da carne. Você quer viver a vida do Espírito. E olha, quanto mais você estiver em oração, menos você vai dar voz aos prazeres da carne. Agora, quanto menos você reza, mais a carne cria força. Você está entendendo? Quanto menos você reza, mais os prazeres carnais criam forças. Nos livre Jesus. Nos livre Jesus. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia Glória a Deus, minha gente Rezamos um terço, 4h42 da manhã Somos mais de 466 mil pessoas nessa hora Seja bem-vindo você que está aqui pela primeira vez Estamos nos 40 dias com São Miguel E você pode continuar conosco a partir de agora Você que chegou hoje, pode continuar conosco Estamos meditando o pecado da luxúria Gente, eu sei que vai ser difícil para muita gente, tá? Eu sei que vai ser difícil para muita gente O que nós vamos meditar hoje Mas não é diferente de outras meditações que a gente já fez aqui Por exemplo, já meditamos o pecado da ira E quanta gente falou Meu Deus Frei, como foi difícil fazer aquele propósito de pedir perdão para a pessoa Mas a gente não pode ter medo de tratar em coisas difíceis E eu quero que vocês entendam que não é invenção de minha, tá? Então assim, não fui eu que inventei as coisas e estou inventando o que é pecado Não, eu estou te provando tudo na Bíblia A medida do possível aqui no Rosário Nós vamos ver os santos falando Nós vamos ver Futonchim, que é venerável Nós vamos ver a Bíblia Então não é coisa inventada por mim Ninguém está colocando um fardo sobre você que a gente inventou Não, não A gente quer o seu bem Seu bem E o seu bem é a verdade Então aqui nós vamos mostrar para você a palavra de Deus É difícil? Eu já falei É difícil? É difícil No mundo de hoje Nós estamos num mundo na era da carnalidade Então falar desse assunto que eu estou falando aqui hoje É retrógrado Para algumas pessoas parece que soa até como impossível Não, mas no mundo de hoje é impossível fazer o que nós estamos meditando aqui hoje Mas não é, irmão, não é Vamos seguir a palavra de Deus? Vamos, vamos Eu convido você Vamos seguir a palavra de Deus? Sim ou não? Vamos seguir a palavra de Deus? Vamos continuar meditando? Neste primeiro mistério nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão E Futonchim disse O aspecto lamentável do avanço da luxúria é que Com esse aumento do pecado Há uma diminuição do senso de pecado Olha que interessante Aquilo que eu já havia falado O pecado da luxúria hoje é tão grande Que as pessoas se acostumaram com ele Então parece que não é pecado muitas coisas E não é que não é pecado É porque eu me acostumei Eu perdi o meu senso de pecado Gente, aqui nós estamos na maior artimanha do demônio O demônio é a sua maior artimanha que a gente perca o senso de pecado O diabo quer que a gente chegue a um tal ponto que a gente já não sabe mais distinguir Que aquele pecado é pecado E abra sua bíblia O pior ainda é quando Vai lá para Isaías capítulo 5 versículo 20 Isaías capítulo 5 versículo 20 Você está entendendo? Então o diabo quer que você não mais tenha senso do pecado Ele não quer mais Ele não quer mais que você saiba o que é pecado Ele quer que você olhe o pecado e fale assim É bonitinho, bonitinho Isso aqui não é mal não Isso aqui é bom Isaías capítulo 5 versículo 20 Agora marca aí Isaías capítulo 5 versículo 20 Marca aí Mas vamos agora para o livro do Gênesis Livro do Gênesis capítulo 3 Livro do Gênesis Capítulo 3 Versículo 6 Aqui a serpente está falando com Adão e Eva Gênesis capítulo 3 versículo 6 E olha que interessante A mulher Vendo que o fruto da árvore era bom para comer A pergunta que eu faço é Desde quando aquela árvore era um fruto bom Se Deus falou que é fruto mal Se Deus falou que é mal Como é que você está falando que é bom? Veja, vou repetir A mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer De agradável aspecto E muito apropriado para abrir inteligência Gente, esse é o pecado O pecado sempre vem com aparência de bom Aparência de bom Mas eu quero que você entenda uma coisa Se Deus disse que não é bom, não é bom Repete comigo, repete comigo Se Deus disse que não é bom Se Deus disse que não é bom Não é bom Não é bom Se Deus disse que não é bom Não é bom Agora, olha o pior Isaías capítulo 5 versículo 20 Ai daqueles que ao mal chamam bem Adão e Eva A árvore era má E você está chamando a árvore de boa? Ai daqueles que chamam o bem ao mal de bem E ao bem e ao mal Que mudam as trevas em luz E a luz em estrevas Que tornam doce o que é amargo E amargo o que é doce Você está entendendo? Essa palavra é forte Ela retrata o mundo atual O mundo atual perdeu o senso de pecado Nada mais é pecado Você pode fazer o que você quiser Acostumamos com esse pecado E por que eu estou falando isso? Você que está aqui Você é de Deus E você não pode cair nisso As almas pecam mais Mas pensam menos sobre o pecado em si No mundo de hoje As pessoas estão pecando muito Mas pensam muito pouco sobre o pecado Futonchim é um profeta Em nome de Jesus Você é aquele chamado a viver Não na vida da carne Mas na vida do Espírito Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Ave Maria cheia de graça Amém O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia No segundo mistério luminoso nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Caná Venerável Futon Shin disse Nunca são os puros que dizem que a castidade é impossível, mas os impuros Olha que interessante, essa é uma verdade A castidade é impossível Mas quem geralmente fala isso não são os puros, são os impuros Nós julgamos os outros por nós mesmos E atribuímos aos outros os vícios dos quais nós mesmos os recusamos a abster Que forte Meu irmão, somos agora 478 mil pessoas Vamos compartilhar esse link agora? Vamos chamar mais gente para cá? Vamos chamar mais gente? Quem sabe esse teu link chama mais alguém para estar aqui Então não tenha medo agora não Enquanto nós rezamos as 10 Avemarias Você vai aí compartilhando nos seus grupos de WhatsApp Coloca no story do seu Instagram que você está rezando Coloca o link Vamos lá, vamos evangelizar Vamos chamar mais alguém para estar aqui com a gente Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome O pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Venerável Futonchim disse, nosso Senhor começou a fazer reparação do pecado da luxúria no primeiro momento da encarnação. Pois, escolhe nascer de uma virgem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos sois. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério luminoso nós contemplamos a transfiguração de Jesus. Futon Shin disse, a única fuga real das exigências da carne é encontrar algo maior que a carne para amar. Olha que bonito. Encontrar algo maior que a carne para amar. Se pudéssemos encontrar algo que amássemos mais que a carne, as exigências dela seriam menos imperativas. O segredo para não viver uma vida carnal é amar algo maior do que a carne. As coisas espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como eu, Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Convido você agora a olhar para a Eucaristia, olha para Jesus. E diga comigo, Jesus, Jesus, dai-me um coração puro, dai-me mente pura, olhos puros, dai-me a pureza de coração, Jesus. Eu não quero viver nas obras da carne. Veja, meu irmão e minha irmã, como que a santidade brota da Eucaristia. Quem quer ser santo, quem quer viver nas vidas de Deus, precisa amar a Eucaristia. Futonchim disse, As pessoas que estão sempre falando, lendo e pensando em sexo, são como cantores que pensam mais em suas cordas vocais do que sobre cantar. Vou repetir. Eles elevam o que é subordinado a um propósito superior, tão importante que a harmonia da vida é subvertida. Deu para entender? Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Eu quero convidar você a ficar de pé, pegar a sua cruz e vamos fazer a oração a São Miguel Arcanjo. E nós pedimos para que o Arcanjo São Miguel ajude a quebrar todos os laços dos vícios da luxúria. Que hoje São Miguel Arcanjo nos ajude a quebrar todo o pecado da luxúria. Eu quero convidar você agora a pensar nos pecados da luxúria que talvez você tenha e que você precisa pedir uma libertação para Deus. Pecados talvez que já viraram, se tornaram vírcios, se tornaram escravidão na sua vida. Vamos agora com autoridade. Pega a sua cruz e diga comigo, a cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades asciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da merícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo ouvi-nos. Jesus Cristo ouvi-nos. Jesus Cristo atende-nos. Jesus Cristo atende-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus. Tem de piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. Vencedora do Grande Dragão. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel porta e estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante. Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante. Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé. Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório. Rogai por nós. Voz a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte. Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo ouvindo. Jesus Cristo ouvindo. Jesus Cristo atendendo. Jesus Cristo atendendo. Rogai por nós. Glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Página 244. Oremos, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedemos pela intercessão de São Miguel esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Façamos a nossa consagração a São Miguel, arcanjo. Faça com fé essa consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos. Valoroso guerreiro do Altíssimo. Zeloso defensor da glória do Senhor. Terror dos espíritos rebeldes. Amor e delícia de todos os anjos justos. Meu diletíssimo arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço. E ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou o miserável pecador. Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordar-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento. E deveis assistir-me em toda a minha vida. E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração. Ao meu querido Salvador Jesus Cristo. E a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários. Para obter a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma. Especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo. Assistir-me na última luta. E com a vossa arma poderosa lançai para longe. Precipitando nos abismos do inferno. Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo. Que um dia prostraste no combate. No céu. São Miguel Arcanjo defendemos no combate. Para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Glória a Deus, minha gente. Glória a Deus. Todos os dias nós estamos fazendo esta oração. Meu irmão, você não percebe. Mas no mundo espiritual. Muita coisa está acontecendo. Muita coisa está acontecendo na sua vida. E eu quero declarar. Que depois destes 40 dias. Você nunca mais será a mesma pessoa. Você está entendendo isso? Você nunca mais será a mesma pessoa. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Se você pode agora, vamos rezar este terço de joelhos. Sacrificando a nossa carne. Se você ainda está deitado, saia dessa cama. Reze agora. Ajoelhe-se. Vamos nos unir à dor de Jesus. Que deixou-se sacrificar na carne. Para nos ensinar que aquele que quiser viver em Deus também precisa sacrificar a carne. E gente, a gente não tem tempo, mas tudo que eu estou falando aqui, você encontra em Romanos. Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Vamos contemplar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Futonchim disse, cultive um amor mais elevado. Um propósito de vida. Uma meta da existência. Um desejo de corresponder a tudo que Deus quer que sejamos. E a paixão inferior será absorvida. Que lindo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no terceiro mistério, segundo mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Futonchim disse A expiação final e reparação concretizam-se no Calvário Onde em reparação por todos os desejos e pensamentos impuros dos homens Nosso Senhor foi coroado com espinhos Onde em reparação por todos os desejos da carne Foi quase expoliado de sua carne Veja que Jesus agora apanhando na sua carne Ele está querendo ou não Ele está reparando os pecados da carne Vamos entendendo isso, gente? A carne de Jesus agora sendo dilacerada É Jesus espiando todos os pecados da carne Que a humanidade de todos os tempos Tem cometido E ainda vai cometer Pai nosso que estás no céu Onde em reparação por todos os pecados da carne Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus. São João Clímaco disse, oferece ao Senhor a fraqueza da tua natureza. Admite tua incapacidade e sem perceberes, ganharás para ti o dom da castidade. Reconhece que você é fraco. Eu quero convidar você agora a colocar a mão na sua cabeça. Porque o diabo nos tenta no pensamento. Eu quero pedir agora que Deus venha a intervir e que haja uma purificação dos nossos pensamentos. Uma purificação da nossa memória. O diabo muitas vezes te atormenta com pecados que você fez lá no passado e que eles te atormentam até hoje. Pecados contra a castidade. Pecados luxuriosos. Coisas que você fez lá atrás, coisas que aconteceram na sua infância, coisas que aconteceram na sua adolescência e o diabo vai sempre atormentando você com esses pensamentos. Eu peço agora a Jesus uma graça. A graça da purificação da nossa memória. Que haja purificação da memória. Que haja resistência dos nossos pensamentos. Senhor, fortifica agora os nossos pensamentos. Senhor, purifica agora a nossa memória de toda a história de pecado. Que ainda venha a nossa mente com espírito de acusação. Que venha a nossa mente com espírito de acusação. Em nome de Jesus. Que tudo que aconteceu no nosso passado possa ser lavado no teu sangue. Irmão e irmã, tudo que aconteceu de ruim no seu passado, de pecado do seu passado. Você deve confessá-lo. E se você já confessou, isso está limpo. Está limpo. Mas o diabo quer colocar o espírito de culpa. Em nome de Jesus. Purifica, Senhor, a nossa mente. Fortifica a nossa mente. E purifica a nossa memória. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso nós contemplamos Jesus carregando a cruz até o Calvário. São João Clímaco disse, não pense que vencerás o demônio da luxúria entrando numa discussão com ele. Igual fez Adão e Eva, né? Eva ficou conversando com a serpente. Não, você não vai vencer o pecado da luxúria conversando com o demônio. A natureza está do lado dele. E ele é quem tem o melhor argumento. Olha que forte essa palavra. Gente, no que diz a respeito aos pecados da carne, este aqui é um grande conselho. Você não pode ficar conversando com o demônio. Adão e Eva ficaram conversando com o demônio. Na verdade, Eva conversou com o demônio. Olha o que... Olha o que São João Clímaco está dizendo. A natureza está do lado do demônio. Quem diz isso é Paulo. Paulo vai dizer que a nossa carne não pode se converter. A nossa carne não pode se submeter a Deus. Ela não quer se submeter a Deus. Está lá na Bíblia. Está na Bíblia. A carne não quer se submeter a Deus. Então a natureza está do lado dele. E é ele quem tem o melhor argumento. Entre você e o demônio, o demônio tem melhores argumentos que você. Ou seja, se você ficar batendo papo com ele, ele sempre vai te convencer a fazer a coisa errada. Ele vai colocar o argumento de que aquilo é bom, que aquilo é bom, que você tem que fazer isso para você se sentir bem. Porque isso é o maior ato de amor. Ele vai te convencer. Ele vai te convencer. Então qual é o segredo? Não bater papo com o demônio. É conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz não, então é não. Então pronto, chega. Eu não preciso ficar conversando com o demônio. Eu não preciso ficar dando trela ao pensamento. Não preciso ficar conversando com a tentação. Não. Se a Bíblia está dizendo que não, é não. Você está entendendo? Então a gente tem que ser mais radical. Se a Bíblia falou que é não, é não. Não tem que ter diálogo. Não tem que ter diálogo com o capeta. Não tem que ter diálogo com o mundo. Se a Bíblia falou que é não, é não. O que mais que eu preciso saber? Se a Bíblia falou que é errado, é errado. Se a Bíblia falou que é certo, é certo. Você entendeu? Então você tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a verdade. Você tem que conhecer a palavra. Aliás, eu aproveito, não dá tempo de eu te pedir para você abrir a palavra de Deus, não dá tempo. Mas se você quiser anotar, você que tem um papelzinho, uma caneta aí, Efésios capítulo 5, versículo 3, Paulo vai dizer que a fornicação e a impureza nem se faça menção entre vós. Pripeira, Terça Alonicenses capítulo 4, versículo de 3 a 5, Paulo vai falar de possuir o corpo santamente. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 11, Pedro vai falar das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Romanos capítulo 1, versículo 26 a 28, vai falar do sexo feito de uma maneira errada, onde mudaram as relações naturais dos homens para com as mulheres, das mulheres para com os homens. Romanos capítulo 6, versículo 12, Paulo vai dizer, não reina em vosso corpo o pecado. Não reina em vosso corpo mortal o pecado. Em primeira Coríntios capítulo 6, versículo 18, a Bíblia vai dizer, fugir da fornicação, fugir do sexo fora do casamento. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 13, o corpo é para o Senhor e não para a impureza. O corpo é para o Senhor e não para a impureza. Mateus capítulo 19, versículo 9, Jesus fala do adutério. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo de 9 a 10, o Senhor mais uma vez fala do adutério. Ou seja, Paulo fala que os adúteros não herdarão o reino dos céus. Veja, eu te listei aí um monte de passagens para te dizer que é isso. Você tem que ficar na Bíblia, entendeu? Estou falando isso para o seu bem. Estou falando isso para o seu bem. O diabo quer te iludir. O diabo quer te destruir. Hoje nós estamos meditando o pecado da luxúria. E eu quero declarar que o pecado da luxúria não mais terá poder sobre você. A carne não terá mais poder sobre você. Quem vencerá em você é Deus, é o Espírito Santo. Amém. Diga comigo, eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Que eu vencerei. Que eu vencerei. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Vamos rezar com fé. Jesus está carregando a cruz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Futonchim disse, ele sabe que seu amor pelas almas será maior na medida em que seu amor pela carne for menor. Assim como nosso Senhor morreu na cruz pelos homens, porque amou menos a sua própria vida. Amar menos a carne, amar mais a Deus. Se você fosse lá, Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Paulo vai falar de mortificar as obras da carne. Romanos capítulo 6, versículo de 1 a 11. Paulo vai falar que é preciso trazer a morte. E eu preciso ter agora a vida em Cristo pelo batismo. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Mortificar os vossos membros, Paulo vai dizer. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne. Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentar o corpo a Deus em sacrifício vivo. E essa passagem eu quero que você abra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Abra aí sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus capítulo 5, versículo 28. Agora é o próprio Jesus quem vai falar que nós temos que renunciar aos prazeres da carne. Que nós temos que mortificar. Mateus capítulo 5, versículo 29. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti. Porque te é preferível perder-se um só dos teus membros. Que o teu corpo todo seja lançado na agenda. Isso aqui é palavra de Jesus. Jesus está falando da mortificação do corpo. Para não ir para o inferno. Não é palavra de Frei Gilson. É palavra de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã. A morte de Jesus agora na cruz que nós estamos meditando. Que nós também criemos resistência. Para lutar. Contra os apelos da carne. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, meu irmão e minha irmã. Rezamos mais um terço, 5h35 da manhã. Somos agora mais de 529 mil pessoas. Você faz parte de um batalhão que Deus está levantando. Sabe por que você está aqui? Porque Deus te escolheu para estar aqui. Eu tenho dito desde o início desses 40 dias, eu não fui te acordar na sua casa. Não fui eu. Agora se alguém te acordou, foi Deus. Foi Deus. A prova é que você fala, eu nunca imaginei que eu daria conta de ficar acordando na madrugada para rezar. De fato você não daria conta, mas é que Deus está te acordando, meu filho. Porque ele tem um propósito, ele quer salvar a sua vida, ele quer salvar a sua casa. Ele quer que através de você, você comece a impactar este mundo. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida. Deus está trabalhando em nós, Deus está nos purificando, Deus está nos levantando como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Creia, toma posse disso. Estamos meditando o pecado capital da luxúria no dia de hoje. E neste primeiro mistério glorioso, nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Santo Tomás de Aquino disse, Aqueles que não acham alegria nas coisas espirituais, recorrem aos prazeres da carne. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério glorioso, nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. Santa Catarina de Sena disse, Que felicidade o homem poder libertar-se de sua sensualidade. Irmão e irmã, é preciso se libertar da sensualidade. Qual é o modo correto, por exemplo, de se vestir? O modo correto de se vestir é sem sensualidade. Pronto. Sem sensualidade. E aí você sabe o que eu estou falando. E desculpa, mas se você começar a colocar um decote, o que o decote traz? Sensualidade. O que determinadas roupas trazem, tanto para homens quanto para mulheres? Sensualidade. Ah, mas é porque está na moda. Mas você não deve entrar numa moda sensual. Você é de Cristo. Você é de Cristo. Eu não estou falando para você se vestir igual uma freira. Eu não estou pedindo para você, homem, se vestir igual eu me visto, como um freio. Mas sem sensualidade. Sem sensualidade nas roupas. Sem sensualidade nas músicas. Sem sensualidade nos filmes, nas séries. Você pode assistir série? Pode, mas desde que ela não seja sensual. Você pode ouvir música? Pode, mas desde que ela não seja sensual. Você pode usar a roupa da moda? Pode, desde que ela não seja sensual. Desde que ela não quebre teus princípios. Desde que ela não quebre o teu amor a Cristo. Desde que o que você queira fazer, não quebre o teu relacionamento com Deus e com a palavra dele. Como nós vimos hoje, tanta palavra que ele falou. Que teu corpo não seja dado aos prazeres da carne. Olha que Santa Catarina de Sena está dizendo. Que felicidade o homem poder se libertar da sua sensualidade. Quando a tua sensualidade está aguçada. E quem te deu essa sensualidade, essa sexualidade foi Deus. Mas é para você viver com o teu marido. É para você viver com a tua esposa. Você está entendendo? Com o seu marido, com a tua esposa, você vai ter a sua sensualidade. E é bom que tenha. Agora o problema é quando a sensualidade está no outdoor. A sensualidade está na tua roupa. A sensualidade está nas suas conversas. A sensualidade está nas nossas amizades. Agora pergunta para você. Isso agrada a Deus? Nós estamos aqui para querer agradar a Deus. Isto não pode ser bem compreendido, ao meu ver, se não por quem o experimentou. Só então se verá claramente como era miserável a escravidão que se estava. Quando a pessoa está na sensualidade, ela está numa escravidão miserável. Miserável. Amanhã nós vamos meditar sobre a castidade. Castidade que não é só para padre e para freira, não. Castidade é para todo mundo. É o jeito certo de amar. É muito melhor viver assim do que viver escravo da sensualidade e dos prazeres. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém, Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. São João Clímaco disse, O homem que decide lutar contra a própria carne e vencê-la com base apenas nos seus próprios esforços, está lutando em vão. A verdade é que, a não ser que o Senhor destrua o castelo da carne e erga a morada do Espírito, aquele que quiser sobrepujar a luxúria tem vigiado em vão e jejuado para nada. Ou seja, não é com a sua força, mas é com a força de Deus. E com a força do Espírito Santo. Vamos pedir o Espírito Santo para que nos dê força. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quarto mistério glorioso, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. Santo Isidoro disse, pela luxúria da carne, mais do que qualquer outro pecado, o gênero humano se faz presa do diabo. Isto é, porque é difícil vencer a veemência dessa paixão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orgai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Se você pode, reze de joelhos esse último mistério. A coroação de Nossa Senhora no céu como rainha. Santo Agostinho disse, o diabo sobretudo se comprasse com o pecado de luxúria e de idolatria. Amado irmão e amada irmã, eu queria oferecer este mistério para as nossas crianças. Porque como o Futonchim disse, na era da carnalidade, Uma geração tão cheia de depravação sexual, essa é a verdade. Quem está sofrendo muito são as nossas crianças. Não se assuste com o que eu vou dizer. E eu falo porque eu converso com as crianças, eu atendo as crianças. Os sacerdotes atendem as crianças. Hoje em dia, muitas delas estão tendo a sua primeira relação sexual com sete anos de idade. Oito anos de idade. Nove anos de idade. O que há muitos anos atrás se começava com quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, Hoje tem começado com sete, com oito, com nove. Coitadas das nossas crianças. Se até os adultos estão perdidos nessa relação, As crianças estão jogadas num mundo de uma era carnal. Onde, para onde ela olha, tem depravação sexual. Ela abre o YouTube e tem realidades estranhas. Ela liga a televisão e tem realidades estranhas. A música tem sensualidade. Tudo tem sensualidade. Eu quero pedir agora, eu e você, vamos rezar pelas nossas crianças. Que Deus proteja as nossas crianças. Se você tem crianças dentro da tua casa, Pense agora nos seus netos, pense agora nos seus filhos, pense agora nos seus sobrinhos. Que Deus proteja as nossas crianças. De toda sensualidade desenfreada. Que Deus proteja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amado irmão e amada irmã, somos agora mais de 535 mil pessoas. Lembrando que nós estamos nos 40 dias com São Miguel Arcângel, preste atenção. 40 dias, tirando os domingos, nós vamos até dia 29 de setembro. 29 de setembro. Eu tenho certeza que todo mundo aí quer ir até o final. Eu pergunto para você, você quer ir até o fim? Diga aí comigo, eu quero ir até o fim, eu quero ir até o fim. Eu quero lembrar vocês, anunciei ontem nas minhas redes sociais, vamos terminar os 40 dias com São Miguel Arcângel pela primeira vez na Canção Nova. Então eu quero convidar todos vocês a estarem conosco lá na Canção Nova presencialmente. Imagina que festa vai ser a gente terminar este rosário lá. Eu já estou falando agora, porque falta praticamente um mês, um pouquinho menos de um mês, para você se programar. Para você montar sua caravana, para você... Olha gente, eu estou aqui em São Paulo, bastaria eu pegar um carro, eu estaria em 3 horas e meia, eu já estaria na Canção Nova. Entendeu? Então às vezes você pega o seu carro, já vai para a Canção Nova, ou você vai pegar um ônibus. Ali no Tietê, por exemplo, tem ônibus que vai direto para a Canção Nova. Você vai pegar seu avião, sei lá. Vai se organizando, vai se organizando. Vamos ter o final dos 40 dias, será na Canção Nova. Então sexta-feira o rosário vai ser lá, dia 27 de setembro. Sábado, dia 28 de setembro, na Canção Nova, o rosário. E aí a gente já... e vamos fazer junto com o acampamento, entendeu? Então o Frei vai pregar, Padre José Augusto vai pregar na sexta-feira. Vai ser lindo, vai ser lindo. Padre Edmilson da Canção Nova estará pregando comigo, estará celebrando missas comigo. Então você se prepare, porque vai ser bom demais. Leva sua família, leva os seus filhos, leva todo mundo. Canção Nova, para quem não sabe, está 25 minutos de Aparecida do Norte, tá? 25 minutos da Aparecida do Norte. Já vai contratando sua pousada, pousada em Cachoeira Paulista, pousada em Lorena, pousada em Cruzeiro. Vai pegando as cidades vizinhas ali, ou até mesmo em Aparecida. Já vai fazendo todo o processo para você estar lá conosco. E nós não rezamos no domingo, mas dia 29 de setembro é domingo. E como é o último dia, nós vamos rezar no domingo, tá certo? Então vai ser lindo, vai ser lindo. Vamos todo mundo para a Canção Nova. Eu quero ver você lá, eu quero ver seu rostinho. Então nós vamos fazer uma festa bem bonita para encerrar os 40 dias com São Miguel Arcanjo. Vamos rezar essa salve, Rainha, e vamos fazer o nosso propósito do dia. Infinitas graças vos damos, Sobrenada Rainha. Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós brandamos, agredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedoso, doce e sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, o propósito de hoje vai ser pesado para muita gente. Mas preste atenção, você não pode abrir mão do propósito de hoje. O propósito de hoje é você avaliar a sua vida. E você hoje tomar uma decisão de tirar toda a luxúria da sua vida. Então vou ser bem prático agora, tá? Tira da sua playlist. O propósito do dia é você avaliar, avaliar a sua playlist no Spotify, no Deezer. E se você tem músicas que apelam para a sensualidade, por que não tirar essas músicas? Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. E se você tem roupas que apelam para a sensualidade, por que não purificar isto? Dá uma olhada nas suas conversas de WhatsApp, nas suas conversas com seus amigos, com as pessoas. Tem conversas sensuais com quem você não deveria estar conversando isso? Dá um jeito de acabar com essas conversas. Dá uma olhada no seu Instagram. Dá uma olhada no seu Instagram, no seu Facebook. E veja como que estão as fotos ali. As fotos, os vídeos. Você tem no seu Instagram fotos apelativas para a sensualidade? Purifica tudo. Então, ou seja, qual é o propósito de hoje? Tirar da minha vida todo apelo sexual. Tirar da minha vida todo apelo à sensualidade. Porque veja, quando você apela para a sensualidade, não é só você que está pecando. Mas você ainda está fazendo outra pessoa pecar. Olha o perigo disso. Quando você coloca uma roupa sensual, ao mesmo tempo você não está valorizando o templo que é do Espírito Santo, ao mesmo tempo você vai fazer alguém te olhar e vai pecar com a malícia. Você vai meio que provocar isto. Irmão, irmã, hoje o rosário foi pesado. Mas em nome de Jesus você vai tomando essas decisões. Em nome de Jesus hoje tem pessoas que o propósito de hoje é romper a pornografia na sua vida. Pessoas no meio de nós viciadas em pornografia. Em nome de Jesus você vai tirar sites pornográficos. Você vai sair de grupos de WhatsApp que rolam pornografia na sua vida. Em nome de Jesus você vai se libertar disso hoje. Em nome de Jesus esse é o propósito. Tirar da nossa vida toda sensualidade, toda pornografia em todos os âmbitos da nossa vida. Pessoas no meio de nós que vão precisar renunciar ao pecado da masturbação. Homens e mulheres. O teu propósito hoje é renunciar a esse pecado. Em nome de Jesus. O propósito de hoje é difícil para muita gente. Mas tenha coragem de realizar. Você vai ganhar, vai ganhar mais saindo disso do que estando na escravidão da sensualidade e da pornografia. Vamos receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Vamos receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Vamos receber a bênção do Santíssimo Sacramento.